LERN HUNSRIKIS LECTION 86 Hoje vamos falar sobre o futuro com WÈRE. Futura mit WÈRE. UN WÊRICHTEIN LIKE SIN? Já vimos em lições passadas diferentes formas de expressar o futuro em unsriquiano. A mais simples é simplesmente usando o presente simples. Geralmente se usa uma expressão que indica o momento no futuro em que a ação ocorrerá, para deixar claro que se trata do futuro. Outra maneira de fazer o futuro é usando o verbo auxiliar TUN junto com o infinitivo. Aqui também se pode usar uma expressão de tempo para deixar claro que o momento é no futuro. E também temos a forma usando o KÊN como verbo auxiliar junto com o infinitivo. E a forma que a gente vai abordar hoje é usando o verbo WÈRE como auxiliar junto com o infinitivo. Mas qual é a diferença entre todas essas formas de usar o futuro? São todas equivalentes? Não, apesar de poderem se sobrepor de vez em quando. Vamos ver então em que situações usar cada um. O uso do presente simples é a forma mais básica e que serve para qualquer tipo de futuro. Mas ela precisa estar acompanhada de uma expressão de tempo que deixe claro que se trata do futuro. Caso contrário, vai ser interpretada como o presente. Por isso, você tem que dizer algo como Você só pode omitir a expressão de tempo se ela já foi usada anteriormente na conversa e fica implícito que a frase, naquele contexto, se refere ao futuro. Por exemplo, se alguém te perguntasse Você poderia responder Porque a pergunta já deixou claro que é no futuro. Expressar o futuro com o presente é uma forma coringa, a gente pode dizer assim, mas que exige que se especifique que é o futuro com uma expressão de tempo. A formação do futuro usando o KEN mais o infinitivo representa uma ação que envolve necessariamente um deslocamento até outro local. Além de KEN, pode-se usar outros verbos de deslocamento também que definam como esse deslocamento ocorre. Você usa KEN se a ação indica caminhar até o lugar Fora se indica que vai de carro Flia se vai voando Coma se você vem e não vai E assim por diante Já falei um pouco disso nas lições 23 e 66 Então confere lá para mais detalhes Aqui você não precisa usar uma expressão de tempo Mas não usar indica que o deslocamento para realizar a ação já está em andamento Ou vai começar imediatamente Ou seja, se eu disser simplesmente Ich gehen meinen Kartenkopf A ideia passada é de que eu já estou caminhando até o local onde eu vou comprar o carro Ou que eu vou começar a caminhar para lá agora mesmo Se você quer deixar claro que isso vai acontecer mais para frente no futuro É necessário também especificar quando exatamente Por exemplo Semana que vem eu vou comprar um carro O futuro com tun mais infinitivo Costuma indicar um evento no futuro que é praticamente certo E ou que vai acontecer em breve, em pouco tempo Se eu disser Ich tun meinen Kartenkopf Isso passa a sensação de que eu estou confiante de que eu vou comprar um carro É algo que já decidi Que é certo que vai acontecer E provavelmente muito em breve Como uma construção com tun também pode indicar o presente progressivo Se o contexto não deixa claro que você está falando do futuro É recomendado esclarecer isso com alguma expressão de tempo também Ich tun meinen Kartenkopf Vou comprar logo um carro O futuro com tun também foi abordado antes já na lição 23 E por fim temos o futuro da qual essa lição se trata O futuro com Vera junto com o infinitivo Esse tipo de futuro costuma indicar um evento mais incerto Ou que não vai acontecer tão em breve Algo que talvez leve muitos dias ou anos para acontecer Mas pode ser um evento para amanhã também Dado que haja certa incerteza Ich werde meinen Kartenkopf Comprei um carro Essa construção é a única que tem bem implícita que o evento não está acontecendo agora ou começando agora Então ela é a única que deixa claro que se trata do futuro mesmo sem usar uma expressão de tempo É claro que uma expressão de tempo ainda pode ser usada sem problemas Ich werde meinen Kartenkopf Comprei um carro um dia Vamos ver alguns Beispiels Então comparando o futuro com tun e o futuro com Vera Mais tarde vai chover Mais tarde vai chover É praticamente certo que vai chover mesmo Você acha que vai chover mais tarde? Parece bem provável, mas não tão certo assim Eles vão comer isso tudo Isso é certo ou mais imediato Eles comerão tudo isso É menos certo ou mais distante no futuro Tivera das alas essa Situn Tokta Vera Eles vão ser médicos Situn Tokta Vera Sivet Tokta Vera Ela se tornará médica Sivet Tokta Vera Ich tu ne tsuri koma Eu não vou voltar Ich tu ne tsuri koma Ich vera ne tsuri koma Eu não voltarei Ich vera ne tsuri koma Apesar de o futuro com Vera ser o único que deixa claro, sem contexto, o que a situação descrita é no futuro Seu uso é raro na fala coloquial No dia a dia é mais comum simplificar e usar apenas o presente simples mesmo Acompanhado de alguma expressão que indique o tempo Mesmo assim, é importante conhecer o futuro com Vera Porque ele pode ser útil em algumas situações E eventualmente você vai encontrar algum falante usando E se você se tornar um apoiador do canal Você pode melhorar ainda mais seu aprendizado de uns reikiano Dá uma olhada na campanha do Catarse Com um valor bem pequeno por mês Você pode ter direito a conteúdo exclusivo E a chance de participar de um grupo de WhatsApp comigo E esse incrível grupo de apoiadores Você também pode contribuir de forma mais espontânea com o valor que quiser E quantas vezes quiser por Pixel Paypal A sua ajuda para manter o canal é muito importante E lembre-se de me seguir lá no Instagram, onde sempre rola conteúdo extra também Tanca cheia não pispal Tchau! 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 Vamos lá.